Eu fiz de mim o que eu não soube, e o que eu podia fazer de mim, não fiz. A roupa que eu vesti era errada. Conheceram-me logo por quem eu não era e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei, me vi ao espelho, tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir a roupa que eu não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou contar essa história para provar que eu sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis.